Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas. Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu estou toda customizada, vocês já vão ver. E eu vim mostrar o Natal das minhas foroas. Como é que eu vou arrumá-las pro Natal? Eu vou fazer elas bem fofinhas. Eu não sei se elas vão conseguir usar aquilo, mas eu irei tentar, tá bom? Minha mãe que fez tudo e eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, tudo bem bonitinho, bem legal e bacana. Tá querida? Então já convido você por clicar no gostei, se inscrever no canal, fazer parte dessa família e vamos embora. Eu sempre mando bem na sala, começa a falar baixo que dá eco, então acho que fica melhor falando assim, tá? Então vamos embora. Bom gente, a gente montou esse cantinho aqui, ó, pra elas ficarem aqui em cima. Isso era uma estante do meu escritório e acabou ficando pra elas. E aí a gente quer arrumar tudo bonitinho aqui dentro e aí a gente vai colocá-las aqui dentro. Bem legal e bacana. Por que isso que tá aqui dentro? Isso aqui é um massageador pros pés. Bem gostosinho, né mamis? Vamos jogar ele aqui, ó. Bom gente, aqui é essa árvore deles. Como é, Deus do céu, misericórdia? Aqui está a árvore do furão. Vou botar elas aqui. Elas vão ficar loucas com isso aqui. Isso. Aí a gente vai ganhar muita pequena, gente. Eu vou usar isso aqui, ó. A santa de parela pra feitar o chão. Depois eu vou ficar na máquina. Tá que equilíbrio. Aqui. Estou muito natalina hoje, mãe. Não estou? Tá linda. Estou natalina demais, ó. Vou estar na testa assim, ó. Bom, a gente que jogar assim no chão ia ficar legal, né? Tem uma partinha pra você entrar aí, ó. Isso que eu não vou entrar agora, não. Assim? Ou melhor eu vou botar a água assim? Acho que assim, gente, vai ficar melhor. Sim. Sim, ficou ótimo. Isso aqui, gente, é uns traquinhos de vela. Vou fazer a natal delas. Aqui eu vou dar uma limpadinha melhor aqui dentro e vou botar uns petiscos pra elas comerem aqui dentro. Olha que bonitinho. Isso. Que legal, mãe? Aqui? Assim? As doidinhas vão fazer uma loucura? Vamos, as doidinhas. Aí tem essas velas aqui, ó. Será que essa vela é legal voltar? Acho que não, né? Isso aqui, gente, a gente vai ver. Vamos ver o que eu ia fazer. Bom, eu peguei essas florzinhas aqui. Onde seria legal agora elas torneiam? Do ladinho da árvore ali pra tentar. Isso. O rio? Sim. A gente organiza uma festinha pros bichinhos. Não foi encostado pra eles não quebrarem. Tá. Qual custa esses bichinhos de porcelana? Ih, fofíssimos demais. Eles ficaram legal. Aqui, onde vai ser o banquete deles? Ah, é? Aqui assim? É. Assim separado? Ou assim? Isso, sim. Acho que é melhor, né? Isso. E as roupinhas dela agora que eu vou pegar pra vocês. Bom, gente. Essas são as roupinhas pras meninas. Aqui é tipo uma sainha. Não sei se elas vão ficar muito tempo, porque ela é meio justinha. A gente tem medo de judiar. E aqui está o chapéuzinho pra todas elas aqui, ó. Tem um especial que vocês vão ver. Um bichinho especial aqui nesse vídeo. E esse é pra ele, né, mãe? Ficou fofinho. E tem também essa capinha aqui, que ficou muito fofinho, né, Louise? E aí vocês vão ver o que vai dar, tá? E aí eu vou botar um pouco disso aqui, aqui dentro, elas. E eu comprei esses lacinhos. Só que eu acho que vai ser impossível te colocar nelas. Por quê? Ah, são tudo doidas. Então, acho que não vai rolar. Mas irei tentar. Cada duplinha eu queria que usasse esses negocinhos, sabe? Tipo, a Thelma e a Louise, a Lola e a Dora. Mas não sei se vai dar. E isso aqui, ó. Tô fazendo aqui com a minha mãe, gente. Isso aqui é um negocinho de bolinhas pintura 3D. Que eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei mostrar em outro vídeo, então eu mostro nesse aqui de hoje, ó. Mas falta só isso aqui de pedrinhas pra colocar, ó. Vamos colocar uma parte, estamos colocando. Ó, só. Ah, gente, colocamos essa bolinha aqui. Tem uma tampinha aqui, peraí. Ah, não é uma tampinha, enganei. Ah, ali tem uns presentinhos pra elas. A gente vai abrir e elas vão entrar. E quem pegar vai ser seu, digamos assim, né? Os presentinhos. E ficou assim, gente, ó. Aí aqui vão ficar os potinhos. Aqui eu vou botar esse negocinho pra elas explorarem. Vamos ver, vamos ver. Ó, gente. Eu fiz isso aqui. E eu vou tentar botar na aula. Porque botar duas coisas nela vai se fechar. Eu conheço. Eu conheço. Vou lá pegar ela. Vamos ver. Vem cá, Lulu. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha a Lolô que é a mamãe dela. Mamãe, que enfeite todo é esse? Olha só. A sua toquinha. Bom, vamos lá, Luiz. Cheira aqui, se você gosta. Cheira. Você tá gostando de cheiro disso aqui, né, Lolô? É, por isso que eu não sei. Hum, gostoso. Deixa eu ver se vai rolar isso aí. É. Gente, vou parar de gravar e a minha mãe vai me ajudar, gente. Sim, vou amar a pra ela, beleza, gente? Ai. Já não tô sendo enforcada, tá? Pode ficar tranquilos. Ai, que delícia, mamãe. Bom, gente. Botei o casaquinho na Louise. Vem cá, mãe. Agora eu vou soltar ela aqui dentro. Oh, minha mãe. Tadinha. Arrasou, dei um pouco. Ai, que coisa mais linda essa minha festa. Tadinha, gente. Vamos tirar. Tá chato, meu amor. Vem cá, vem cá. Mamãe te ajuda. Vem cá, tô ficando estressada. Vem cá. É aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, nenê. É aqui, nenê. Ó, aqui. Vamos tirar. Ah, mas tá preguiça, né, cara? Tá preguiça, né, nenê? Essa é a minha nenêzinha. É, a nenêzinha. Vamos ver. Vamos ver se o chapéuzinho vai dar certo nessa. A gente descobriu uma técnica. A Thelma não consegue comer tanta coisinha que nem a Louise. Olha a Louise lá dentro, dentro de presente, ó. Toda a gente, ela já tá escolhendo. Uhum. Isso, vamos arrassar aqui nela agora. Aqui, ó. Vamos dar um pão, se vamos parar aí. Ó, gente, a Thelma ficou. Ai, Thelma. Ai, que fofa. Uau. Uau. Quer nem saber. Eu quero comidinha gostosa. É. O dia de Natal é dia de doçuras gostosas. Uhum. Ai, me dá um pote, me dá um pote, me dá um pote. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá soltar ela aqui no terreninho delas. Uhul. Ah, não tá de pouco o chapéuzinho. Opa, não tá não. Virou uma pulseira aqui, ó. Ó a bolinha. Ei, vamos ver os presentes, vocês duas, já? Ó, Thelma, você quer tirar o chapéuzinho, Thelma? Vem cá. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Você tirou o chapéuzinho da Thelma. Vem cá, meu amor, ok? É uma mentira. É uma mentira de você. Aqui, eu tô. Ai, minha bênção. Será que eu cheirar a terra ali que não tem? A luz está brava ao rabo dela lá. Qual vocês querem? Qual vocês querem? É a sacola, sua nenê. Não, é a sacola. Ah, Thelma. Vou botar umas bolinhas, vamos ver. Bota tudo também, que elas adoram isso aqui. Quero comida, quero comer. Vamos botar comida. Comitinho. Eu quero a minha coitinha. Colocando comitinho. Bem coquinha, porque elas não podem abusar com isso. Elas quase não coberam, tá, gente? Vocês aí tomam esse símbolo. Ó, isso é chocolate. Em Natal não pode botar chocolate. Uhul, vamos ver. Deixa eu tampar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o que tem aqui. Olha onde as crianças obedecem, quando elas estão comendo. Pronto. Tem uma aqui. Aqui, ó. Pronto. Quem disse que eu não coloco efeito? Acabou, assim. Nossa, foi ligeiro. Foram isso, ligeiro. Aí, até, se você for ali, você vai aproveitar melhor. A gente ainda pode dar muita gostura para as crianças. Só um pouco. Foi o primeiro turno, porque elas não brincam juntas. Elas quatro juntas. Então, agora eu vou para o segundo turno, gente. Vamos embora. Vamos embora. Lola, você foi a escolhida. Mamãe, que roupa é essa, amor? Uhul. O Godot está pintando aqui no chão, ó. Vamos lá, neném. Agora vamos adoçar a bichinha. Vamos dar a penha. Vamos amansar. A gente já volta. Ó, gente. A Lola ficou bonitinha. Olha ela de frente aqui, ó. Que amor. Agora a gente vai tentar botar uma saiatinha nela, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. A saiatinha é a coisa da raiva. É a coisa da raiva. Ela fica tadinha. Vamos tentar. Vamos tentar. A gente acha que com a comidinha ela vai deixar. É, vamos ver. Ela é a saiosa. Ela fica muito nervosa de saia. Fica. Ela é assim, ela é nervosa. Ah, ela é a saia curta. Vou cuidar daqui. Você é a clara da floresta, neném? Chega, gente. A clara da floresta, ó. Como é a alegria. Foi uma delas gigante. Eu vou tirar o seu rebelde para a bombadinha. Vou tirar aqui a saia. Pronto. Chega de tortura. Você vai tirar o seu papel, você. Pronto. Vai brincar. Tem duas aqui no meu pé. Vamos lá. O que temos aqui de bom? Ela parece um neném se tomou. Olha só, gente, ó. Essa menina aqui tem uma postura, assim, de princesa. É uma atriz de verdade. É uma atriz. Ai, meus olhos já boticaba. Só que é nervosinha, assim. Uhum. É nervosinha. Só para a mamãe, tem os de leite. Olha a carinha da mamãe com uma felicidade. Vamos lá agora? Botar o chapéuzinho? É o próprio do Mãe Noel. Tá meio grisalho, já. Parece papai no mel, assim. Uhum. Ela só vai ficar assim, assim, não vou usar nenhuma roupa. Essa aqui. Com a Thelma. A gente vai adorar com o chapéuzinho. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Calma. É facinho. Puxa. Ai, querida. Não esqueceu da minha comida. Todo mundo ganhou ainda, não? É, querida. Não, não, não. Olha como é da pergunta. Eu sou uma estrela, mas uma estrela com pouca face. Um cacho curto. Faz o curto. Ela nem quiser saber de presente. Qual que é o meu? Qual que é o meu? Qual que é o seu? Qual que é o seu? Qual é? É uma divulgação. Esse. Deixa eu esconder. Como é que eu vou esconder? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu nem quero saber disso. Eu quero saber de sair daqui, né? Eu quero sair. Eu quero saber agora. Me ajuda. Ela sai depois que eu ia entrar, né? Sempre eu assisti assim. Vem cá, Lula. Vem, vem, Lula. Vem. Vem, vamos embora. Lula, 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 Lula. Uhum. Psiu. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Minhas tranquenas estão brincando aqui ainda. E vou limpar elas, vou fazer minha rotina. Quem não viu minha rotina tem aqui no canal. Eu só assisti, tá bem legal e bem bacana. E um feliz anual pra vocês, gente. Muito obrigado por terem assistido. Me esqueci do like. Se você gostou, se for ruim, alguma coisa assim, compartilhe, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem lindas. Que maravilhosa. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.